Fala galera, então vamos pra aula dessa semana, recapitulando, a gente está montando o nosso plano de negócio, que é um documento que vai reunir todas as informações pra gente abrir ou expandir a nossa empresa, beleza? Então a gente já viu a parte 1, que é o sumário executivo, a parte 2, que é a análise mercadológica, onde a gente estudou quem é nosso cliente, quem é nosso consumidor e quem é nosso fornecedor, e a partir desse conhecimento, a gente elaborou um negócio que chama matriz SWOT, a matriz que vai indicar os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as ameaças que eu vou enfrentar e as oportunidades que eu posso aproveitar, tá? Então a gente está nesse estágio e nessa semana a gente começa com o nosso plano de marketing. Uma das partes mais importantes, por quê? Bom, eu vou sair de casa todo santo dia pra abrir a minha empresa, fazer a venda e no final do mês eu ter uma compensação financeira em relação a isso que a gente chama de lucro. Maravilha! Bom, mas como eu tenho lucro? Quando eu tenho lucro? Eu tenho lucro a partir do momento que eu consigo vender alguma coisa, que eu consigo faturar, tá? Então todo mundo concorda que existe uma relação, pode não ser verdade, principalmente se a empresa trabalhar com déficit, mas a gente já vai falar disso logo logo, que quanto mais eu faturo, mais eu lucro, pelo menos em valores absolutos, pelo menos numa empresa trabalhando, rodando a condições naturais de temperatura e pressão, tá bom? Então, a gente precisa aumentar pra aumentar o nosso ganho, a gente precisa aumentar o nosso faturamento, mas a gente só aumenta o faturamento se a gente tiver cliente pra fazer essa venda. Bom, então, o que que acontece? O marketing, ele vai trabalhar justamente com esse cara aqui, ó. Então, agora a gente vai olhar pra nossa empresa e vai tentar definir uma série de planos e ações pra quê? Qual é o objetivo do marketing? Presta atenção. Primeira coisa, divulgar o nosso produto. Fazer com que o nosso produto seja conhecido pro mercado. Então, a primeira grande intenção do marketing é fazer com que as pessoas conheçam o meu produto ou conheçam o melhoramento do meu produto, ou conheçam o porquê o meu produto é melhor que outro, ou conheçam o porquê elas precisam daquele meu produto, tá bom? Então, a gente vai trabalhar primeiro com o conhecimento dos meus clientes, que aquele meu produto existe e quais são as qualidades desse meu produto. Beleza. A segunda questão que é bem legal de marketing é a questão de atração do cliente. Ou seja, fazer com que o meu cliente, mesmo que ele já conheça, mas que ele use agora a minha empresa e compre o meu produto. Então, vou atrair clientes novos. E a nossa terceira, o terceiro objetivo do marketing é criar o relacionamento com esse cliente, que é muito importante. Por quê? Porque aqui eu gero recorrência. Prestem atenção. Tudo bem. É muito intuitivo a gente falar de divulgação de produto, ou é muito intuitivo a gente falar que o marketing tem a intenção de atrair o cliente. Mas, mais do que isso, pessoal, o marketing visa criar um relacionamento com o meu cliente para gerar recorrência. Eu não quero que o meu cliente consuma uma vez apenas o meu produto. E sim que ele use com periodicidade aquele meu produto. E você vai falar assim, mas professor, vamos imaginar que eu tenho uma construtora, né? Ah, o meu cliente vai fazer uma casa uma vez na vida, duas vezes na vida. Mas, preste atenção. Se você conseguiu criar um relacionamento efetivo com o cliente, esse cliente ele vai, obviamente, indicar vocês para os outros. Então, o relacionamento com o cliente, ele não serve só para gerar recorrência, mas ele serve também para esse ponto dois aqui, que é atrair cliente, tá bom? Então, resumindo. Plano de marketing. É aqui que a gente vai colocar todas as ações, ó. Prestem atenção. Plano de marketing. É onde a gente vai colocar todas as ações que visam divulgar o nosso produto, atrair o nosso cliente e criar relacionamento entre eles, tá bom? Mas, prestem atenção. Esse plano de marketing, ele tem várias etapas, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui na questão do planejamento. A gente vai planejar essas etapas, tá bom? Vai até fazer um plano de implementação, né? Mas, depois de planejar, a gente vai implementar. E é muito importante fazer avaliação e controle desse plano de marketing, né? Para eu realmente perceber se esse meu plano de marketing está sendo efetivo ou não. Se ele está convertendo em novos clientes. Se os meus clientes estão tendo recorrência. Então, é muito importante eu sempre fazer avaliação e controle disso aqui, tá bom? Não é o objetivo do curso. O curso, ele é uma introdução, tá? Mas, aqui, quando a gente falar de avaliação e controle, a gente vai estar falando de uns negocinhos que chamam KPI. Então, você que tem curiosidade lá, verifica o que é KPI, qual é a importância dele para a gente, de fato, fazer a avaliação e controle desse nosso plano de marketing, tá bom? Então, aqui, é muito importante a gente ressaltar, gente. Isso aqui é um curso introdutório, tá? Em relação a empreendedorismo, a gente tem uma seara muito grande de assuntos para abordar. A internet está recheada de boas informações, de más também, mas de boas informações em relação a isso. Cursos da esteira formal também eu indico para vocês, beleza? Então, legal. A gente tem todo esse caminho em relação ao nosso plano de marketing, vou planejar, implementar e fazer a avaliação dele. E aí, a gente começa com o primeiro ponto do nosso plano de marketing. Por quê? Porque não é só eu sentar e falar assim, ah, quais serão as minhas ações para que eu consiga divulgar o meu produto? Ah, eu vou confletar. Não, calma. Antes, a gente precisa estudar todo o ambiente que está circundando aquela situação, tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte do nosso plano de marketing é a definição do público-alvo. E prestem atenção, prestem atenção aqui, por mais geral que a sua empresa seja, a gente tem um público-alvo específico, tá? O que é esse público-alvo? É o segmento. Então, pensa na sociedade como todo mundo, né? Eu preciso, na definição do público-alvo, entender quais as características próprias daquela pessoa que vai consumir o meu produto ou serviço, tá? Então, prestem atenção. A definição do público-alvo, a pessoa fala assim, ah, eu vendo bolo. Eu posso vender bolo para todo mundo? Pode. Mas isso não vai me ajudar a atrair cliente, a criar estratégias para atrair esse cliente. Eu não posso falar que é todo mundo, por mais que todo mundo pode comer bolo. Mas o grande desafio, prestem atenção, o grande desafio na definição do nosso público-alvo é a gente definir as características próprias daquele segmento, tá? Então, no caso do bolo, eu vou precisar, bom, qual é a característica desse meu segmento? E aí eu vou olhar para cá. Eu vou tentar achar as características geográficas, que são, por exemplo, aonde está o meu cliente? Regiões, bairros, cidades, até países. Ou eu vou tentar definir algumas características demográficas, ou seja, sexo, idade, renda, nível de educação. Então, no caso do bolo, será que eu tenho uma idade preferencial para comer bolo, para comprar o meu bolo? Vai depender do seu tipo de bolo. Vamos imaginar que você vende cupcakes de Nutella. É uma idade. Faça esse exercício mental. É uma idade. Vamos imaginar que você vende bolo de fubá com erva doce. É uma outra idade. E a gente tem que ser muito sincero em relação a isso, para de fato definir, dentre essas características aqui, quem é o meu segmento. O bolo pode não ter interferência no sexo. Então, eu não coloco que o meu segmento é homem e mulher. Eu posso colocar homens e mulheres. Beleza. Por quê? Porque a gente não tem uma diferenciação por gênero nessa questão. Mas talvez pode ter puridade. E aí a gente precisa ser muito sincero em relação a isso. Psicográfico. Pessoal, o que significa psicográfico? Em relação a estilo de vida, em visão de mundo. Então, por exemplo, se eu faço um cupcake vegano, então é óbvio que eu vou ter características psicográficas aqui muito marcantes, muito saltadas aos nossos olhos em relação ao nosso cliente. Então, eu preciso definir sempre essas características. Estou repetindo para ficar bem marcado na cabeça de vocês e comportamental. O que faz, e aqui é importante, o que faz o cliente comprar o seu produto? Qual é a ocasião de compra? É uma compra planejada? É uma compra por impulso? Quais os hábitos de consumo? O meu cliente tem uma compra recorrente? Não tem? Então, isso é muito importante. Eu defini os traços comportamentais. E aí os meus clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tá bom? Lá no nosso material tem todos esses pontos bonitinhos. Mas beleza, então. Eu defini as características gerais do segmento. Eu posso ir além? Eu posso. Eu tenho um negócio que se chama buyer persona. Buyer de comprador. A pessoa compradora. Que é um exercício legal para a gente aprofundar o nosso público off. Então a gente vai criar uma pessoa imaginária que tenha essas características. E isso ajuda muito a gente definir melhor o nosso plano de marketing. Por quê? Porque a gente consegue materializar muito melhor essa questão na nossa cabeça. Então a gente pode sim definir o que a gente chama de buyer persona. Que é uma pessoa fictícia. Que a gente vai tentar dar essas características para o nosso cliente. Tá bom? Prestem atenção. Eu não vou entrar no mérito de buyer persona. Vocês têm no material o conteúdo em relação a buyer persona. Então procurem, tá? E prestem muita atenção. A definição dessa buyer persona é muito importante, mas também ela é muito difícil, tá? Então eu preciso ter uma base de dados muito grande para de fato eu conseguir definir o que é essa pessoa. Tá? Essa pessoa fictícia que eu criei. Beleza? Então vamos para a próxima lousa. Então continuando a elaboração do nosso plano de marketing. Lembrando que o plano de marketing tinha é divulgar produto, atrair clientes, criar relacionamentos. A gente já definiu quem é nosso cliente. Agora a gente precisa definir quem a gente é. E como que a gente define como a gente é? Através desses quatro pilares aqui, desses quatro tópicos. Primeiro, o nosso posicionamento. O que é o nosso posicionamento? É, aí eu vou voltar lá na missão da empresa, nos valores da empresa, e eu vou definir qual é a imagem que eu quero transmitir para o meu cliente. Ou seja, se eu já sei quais os hábitos do meu cliente, quem é o meu cliente, quem é a minha buyer persona, o que esse meu cliente quer ver de uma empresa e eu preciso adequar a minha empresa às necessidades dele. Então é muito importante aqui eu definir como é que eu quero que a minha empresa seja vista. Então eu quero que a minha empresa seja vista como uma empresa que tem alta preocupação, por exemplo, com o meio ambiente. Ou eu quero que o meu cliente veja que a minha empresa é uma empresa jovem, moderna. Ou uma empresa mais conservadora. Então tudo isso é muito importante a gente definir aqui. E nesse posicionamento também precisa ficar claro qual é a minha vantagem em relação ao meu cliente, ao meu concorrente. Então o que acontece aqui? Vou definir o meu posicionamento. O que eu preciso prestar atenção? Quem eu quero ser para o meu cliente e passar também para o meu cliente por que eu tenho uma vantagem em relação ao meu concorrente. Beleza? Prestem atenção nesses dois tópicos. Daí a gente abaixa o nível e vem aqui para a definição da nossa marca. A definição da nossa marca, ela no nosso plano de negócio vai estar incluída como sendo a definição da nossa logomarca e a definição do nosso slogan. Slogan, aquela frase curta e marcante. Então são essas duas definições que a gente precisa ter na definição da nossa marca. E aqui a gente precisa lembrar. Eu quero transmitir uma imagem. Então a minha logomarca, ela precisa ser a materialização dessa imagem, desse meu posicionamento para o mercado. Então é muito importante eu escolher uma logomarca que faça sentido. Que na hora que eu vejo, eu já consigo entender o posicionamento da minha empresa para com o mercado. Tá bom? Mesma coisa com o slogan. Tanto a imagem quanto o slogan tem que transmitir o meu posicionamento para o mercado. Beleza? Aí eu vou definir, delimitar agora o que eu vou vender. Quais os produtos que eu vou vender, quais os serviços que eu vou vender. Então eu vou fazer uma listinha dos meus produtos, das garantias oferecidas, das vantagens competitivas deles. Então eu vou precisar definir esses meus produtos. Por quê? Tudo isso vai interferir no que a gente já vai falar, que é a nossa estratégia de marketing. Que é na questão da divulgação, como eu vou atrair o cliente, como eu vou criar relacionamento. Então aqui a gente está fazendo o arcabouço. Público-alvo. E essa parte 2, que é posicionamento, marca, produto e preço. A gente está fazendo o reconhecimento do terreno. Tá bom? Então a gente vai fazer essa listinha de produtos e prestem muita atenção. Eu coloquei aqui, ó, foco pão francês. O que é isso? Tomem muito cuidado, porque muita gente acha que uma empresa boa é uma empresa que tem um portfólio muito grande. Que um cliente pode chegar, pode escolher. Eu tenho uma empresa de doce e eu tenho 50 doces lá para o meu cliente. E isso pode gerar, se você não for uma empresa muito grande, um problema de foco. Então o que vai acontecer? Você não vai conseguir focar, de fato, nos produtos que realmente saem, que realmente vendem. Então faça essa pergunta. Qual é o seu pão francês? Ou seja, qual é o produto ou serviço que mais sai? Eu preciso focar nos produtos que mais saem. É muito comum as empresas terem um portfólio lá de sete produtos, por exemplo, em um dado momento, perceberem que precisa focar em quatro, três, dois ou apenas um. Então é muito importante, já nessa listagem de produtos, tomar cuidado com o foco. Tomar cuidado com a quantidade excessiva de opções e que vai distribuir os esforços de quem está operacionalizando, de quem está gerenciando, de quem está administrando. Bom, e aí a gente vai para a nossa última definição, que é a definição de preço. Ou seja, esse meu produto, quanto é que vai custar? Ou melhor, quanto é que o meu consumidor está disposto a pagar? Porque lembra lá na nossa primeira aula, a transação é algo transparente. Eu quero vender por um preço, o meu consumidor quer comprar por esse preço, então ele está disposto a pagar por esse preço, e a gente faz a transição, a transação. Então quando eu vou comprar um iPhone, eu estou disposto a pagar aquele valor, ninguém me obriga a isso. Então aqui é muito importante falar que o preço, a definição do preço, também é a definição do quanto o meu cliente está disposto a pagar por aquele serviço. E preste atenção, o preço não é um negócio estático, porque eu posso ter uma política de preços, uma política de preços promocionais. Então, por exemplo, eu posso primeiro criar incentivos sazonais, o preço de um guarda-chuva, quando está no inverno, é um, quando está chovendo, é outro. Porque existe um senso de necessidade, a minha política de preços não é estática. Eu posso fazer uma política de preços por segmentos, então, dar um desconto, por exemplo, para estudantes, acontece muito isso, por exemplo, em cartões de crédito, porque bancos oferecem cartões de crédito para estudantes universitários, com muitas facilidades. Porque a tendência desse estudante universitário se formar, aumentar expressivamente a renda dele, mais inclusive do que a renda média, e aí eu já criei o relacionamento com esse cliente. Então, olha só, como a política de preço determina na criação de relacionamento, quem é o cliente que eu quero atrair. Então, tudo isso tem que estar muito na nossa mente, a hora que a gente estiver desenvolvendo o nosso plano de marketing. Beleza, pessoal? Então, na nossa segunda etapa, eu vou definir a seara, eu vou definir o campo em que eu estou trabalhando. Beleza, pessoal? Então, a gente termina essa aula aqui, vocês vão tomar um café, porque a gente vai continuar com o nosso plano de marketing, agora estabelecendo a nossa estratégia. Beleza? Valeu! Beleza, pessoal! Beleza, pessoal! Beleza, pessoal! Obrigado.